Morreu na noite de ontem um dos mandantes da morte do jornalista blogueiro também, Décio Sá. Quem tem informações pra gente, o repórter Marcos Barbosa. Olha, Dani, o José de Alencar Miranda Carvalho tinha 80 anos e morreu aqui na capital maranhense. Ele é pai de Glaucio Alencar, ambos acusados de serem mandantes da morte do jornalista Décio Sá, ocorrido há 10 anos. Ele faleceu em casa aqui em São Luís após uma longa luta contra um câncer de pulmão. Miranda estava em liberdade justamente por conta da sua debilitada condição física. Ele chegou a ser preso junto com o filho depois do assassinato do comunicador, mas acabou solto após conseguir habeas corpus, alegando problemas de saúde. Olha, Dani, sobre o caso do jornalista Décio Sá, pouco avanço já foi tido para solucionar completamente o caso. Eu volto com você. Imagino. Obrigada, Marcos, por suas informações.